Maria Clara tá num lugar especial, né, Maria Clara? Tô, num lugar que, sei lá... Esse estúdio foi onde você encontrou um grande amor. Foi onde eu encontrei a macaca do... Do cara se foca. Tinha uma macaca de verdade. Tinha uma macaca de verdade. Só lembro, só não lembro do relacionamento. Foi dos bastidores. Sei lá, não posso nem falar isso com a minha bastida. Não, a gente tinha que se ambientar com o macaco. Era macaco, era tudo uma farsa, né? Era um macaco na ficção e, na verdade, era Kate. E eu sou uma pessoa que eu tenho medo de taça de vinho. Tudo me dá medo. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, macaca. A Savala, a Elisabeth Savala, fazia essa novela também. Ela já tinha dito que a macaca deu uma tapa na cara dela. Então, eu já fui... É a Rede Globo antiga. Assim que Laura Cardoso tratava os outros também. Era a base do... Aí eu fui, porque eu estava no núcleo da macaca e tinha que fazer a ambientação para poder estar no mesmo estúdio. E não tinha como não estar. Se pudesse, eu pediria para não estar no mesmo... Morro de medo. Aí, enfim, no dia lá, eu nervosíssima, fomos para... A macaca tinha um camarim que era só dela. Gente, não sabe, gente. Era um camarim que tinha uma jaulinha lá. Ela andava de pantufa. Meu Deus do céu. A gente andava de pantufa. A gente, quando a macaca ia sair para... Mas era da família Marinho, a macaca? Não, ele acreditava. Quando ela saía para gravar, todo mundo, a produção inteira avisava para todo mundo se trancar no camarim, porque ela ficava puta da vida. Mentira! Se encontrasse alguém no caminho que não fosse o Pasquim. Aí o Pasquim, de braço dado com a macaca. Não, o Pasquim tem que vir contar a relação dele com a macaca. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Estou expondo o Pasquim aqui. Eles estão assistindo juntos. Hoje vai ser um filho lindo. Estão lançando o Planeta dos Macacos. O Pasquimzinho. Não, aí era a coisa mais bonitinha. Ele vinha de mão dada, é a macaca de pantufa. Enfim, aí eu fui no camarim da macaca, que tinha uma jaulinha. Esse era o seu primeiro contato com a macaca? Meu primeiro contato. E eu gravaria meia hora depois com ela no estúdio. Aí eu fui morta de medo, morta de medo. Cheguei lá. Se o cara falasse a joelha, ele lambe o chão, eu faria o que ele mandasse. E eu, super tensa, ele falou, entra aí, não faz movimento brusco, tenta ser o mais. E você entrou na jaula como? Entrei na jaula, ele abriu a jaula. Tem que entrar na jaula? Tem que entrar na jaula! E a jaula, e a macaca fora da jaula. E eu assim, mas dá para ser assim, ela fora e eu dentro? Não. Aqui ela queria trocar de lugar com uma macaca, né? Não, aí o cara trouxe, ficou falando lá coisas com a Kate. Kate, o nome da macaca. E ele falou, não faz movimento brusco, que é a coisa que eu mais tenho pânico, que me lembro, que eu, até desde esse dia que eu só fico assim, com estranho. Sai xixu a moça, né? Eu só encontro algum estranho, mas enfim. Aí ela falou, ela vai passar a mão em você e não reage, deixa que eu falo. Eu não podia nem falar com a macaca, nem reagir ao que ela estava fazendo. Aí a macaca veio com aquela mão gigante e botou a mão aqui. Ele falou, tá vendo? A macaca é uma amiga, é normal, não precisa não sei o que. E a macaca daqui, ela passou pra cá. Morrendo animal, a macaca com a perereca fez o... A macaca! Juro por Deus. Mas ela patolou? Patolou e ficou. Ficou com a mãozinha? E ficou com a mãozinha. Eu não vou nem poder mostrar, mas... Não vamos poder encenar isso. Mas não era macaca, não era macaco? Macaca! Ah, essa cama já me perdi. Ela era macaco na ficção, mas era... Ah, era uma atriz. Ela interpretava. Ela interpretava, né? Atriz. Então ela fazia um macaco, mas ela era uma macaca. E ela ficou assim? E ela daqui, amor, ela passou pra cá e ficou com a mão aqui. E eu não podia ter reação nenhuma. E hoje vocês estão juntas? Gente, a gente tá vivendo uma vida dos sonhos. Mas aí ela ficou com a mãozinha aqui e você... Gostou? E o instrutor não tirava a mão dela. Ele falou, deixa que ela vai saber a hora de tirar. Deixa que ela vai saber a hora. Você acredita nisso? Que horas que tirou? Não, eu não sei porque eu tive um apagão mental. Eu não me lembro em que momento. Cara, eu tremia, porque mesmo ela não tendo feito nada, ela não me machucou, não aconteceu nada. Mas o pânico de estar com uma macaca numa jaula e de repente a macaca com a mão aqui e você agindo naturalmente. Não, e o pior é que a Maria Clara tremia. Então era... Ela lembra que a mão era grande, né? Nossa. Maria Clara, veio dirigindo? Ai, não. Graças a Deus. Olha só, gente. Minha vida é um constrangimento só, né? Eu demorei 10 anos para tomar coragem de tirar a carteira de motorista. Por quê? Quando eu fui ter a minha primeira aula prática de autoescola e o cara me pegou, o instrutor... Eu não sei se hoje em dia é assim. O lugar do instrutor tem acelerador... Tem. E embreagem. E embreagem. Então o cara pode te fuder a vida ali. Na verdade, ele pode salvar a tua vida. Porque você é que pode fuder a vida dele. Mas ele me ferrou com a minha vida. Porque eu fiquei 10 anos com trauma por causa disso. O cara me pegou a minha primeira aula. Eu não tinha noção de carro. Eu nunca fui aquela menina que... Ai, eu quero tirar a minha carteira porque eu já sei dirigir. Eu não sabia. Eu precisava aprender a dirigir. Ele me pegou numa esquina de uma rua pequenininha que desembocava numa rua de muito movimento. Então eu andei um quarteirão já, os trancos. Eu acho que ele acelerou para mim. Eu fui, sei lá como. Quando chegou na paradinha para imbicar na rua, você tem que dar aquela mini imbicadinha, né? Para os outros amiguinhos, os amiguinhos verem que você está chegando e tal. E o cara não tirava o pé da embreagem dele. Ele não deixava porque achava perigoso e foi acumulando carro atrás de mim, na ruazinha pequena, sem movimento. Foi acumulando e eu assim, tremendo. Falei, o pessoal está ficando nervoso aqui. Tudo que você não quer? Buzina, buzina? É gente nervosa, buzinando, não sei o quê. E eu falei, mas tira o pé da embreagem para eu ir. Não, não. Você tem que ir com segurança. Falei, não tem como. E eu ia imbicando, ele não deixava eu imbicar e ia acumulando carro atrás. E daqui a pouco eu vi pelo retrovisor o cara do carro de trás sair. Do carro? O cara, o motorista do carro, do primeiro da fila, sair. E aí ele veio, o instrutor aqui, eu aqui no banco da pobre coitada que estava dirigindo. Supostamente o motorista. Eu vi que supostamente estava tentando dirigir e o cara aqui veio, porra, como é que você deixa, como é que você dá aula para uma pessoa numa rua de movimento? E eu já, eu já não queria estar ali. E o cara, não, porque você tem que ter tolerância, isso aqui é uma autoescola, por isso que está escrito autoescola, não sei o quê. Bom, os caras começaram a bater boca. Entre você, quer dizer, era o cara aqui, você sentadinha aqui, o cara aqui, o outro aqui, deu merda, deu merda. O instrutor aqui. E você olhando dia ou você muda para frente? Cara, eu estava no ping pong, né, no jogo de, eu estava em Roland Garros. E aí o cara, depois de uma certa briguinha, ele começou a dar porrada no meu instrutor. Através de você? Através de mim. Você não aproveitou para dar também? Cara, eu não sabia o que fazer. Aí ele dava dar aqui ou ele se meteu aqui? Não, ele se meteu aqui com o corpo inteiro. Ah, então era você aqui. E eu só chorava. O lango-lango aqui e você. Olha que deprimente, primeiro que uma situação muito deprimente. Você chorou? Eu comecei a chorar e o cara falou, não, é bom se acostumar, depois que o cara foi embora. É bom se acostumar, que briga de trânsito. Falei, briga de trânsito? Isso é uma agressão. Era uma aula também, né? Cara, acabou para mim. Acabou a minha primeira aula. Aula prática, de verdade. Aula prática. Eu saí, eu falei, eu tinha 18 anos, eu só tirei carteira com 28 depois dessa merda. Existir, né? As provas agora do E-Trans são com uma macaca. Ela pega... A embreagem é assim. Aqui é o câmbio. Ei!